E todo ano, no mês de agosto, a capital de Santa Catarina é transferida de maneira simbólica para São Francisco do Sul durante um dia. A cidade foi uma das primeiras a serem povoadas no estado e é a terceira mais antiga do Brasil. Ou seja, se a gente fala de história do nosso país, uma parte dela começa por São Francisco do Sul, não é? Tem reportagem. Uma homenagem à história de São Francisco do Sul. A cerimônia, realizada todos os anos no dia 11 de agosto, transfere para a cidade, de forma simbólica, o título de capital do estado. Uma forma de reconhecimento ao primeiro povoamento em terras catarinenses, que aconteceu bem aqui no ano de 1658, quando São Chico ainda era conhecida como Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco. Trazer os olhares para São Francisco, que faz parte da história e desenvolvimento da cultura e, ao mesmo tempo, de toda a atividade portuária também, né? Foram pelas águas da Bahia que aportaram os bandeirantes e as famílias portuguesas. A terceira cidade mais antiga do Brasil, com quase 55 mil habitantes, carrega na economia a tradição marítima e pesqueira. Na arquitetura dos casarões do Centro Histórico, uma mistura de estilos, do colonial ao moderno. A cidade tem um acervo náutico valioso, com documentos e cartas de época da Marinha Portuguesa, e foi escolhida pelo Império Português como lugar estratégico no sul do país. O início de Santa Catarina, que começou aqui por São Francisco. Estou contando um detalhe, né? São Francisco, lá em 1682, 82, 83, já era, digamos assim, uma das quatro comarcas de Santa Catarina. E São Francisco, naquela época, era a cidade. Temos uma série de ações, e São Francisco está esperando, né? A tempo, e agora está se realizando, se concretizando. Em coletiva de imprensa, o governador do estado falou em investimentos para a cidade. Nós temos uma série de investimentos, supera 27 milhões de reais, eu vim acompanhando. São várias cidades que recebem muitos investimentos, né? E a escolha tem sido relegada, delegada aos prefeitos, às associações empresariais. O prefeito discute com a sociedade aqui. Nós temos investimentos em atracadores de embarcação, em rodovias municipais, enfim. Em todas as áreas, tem investimentos importantes. Também mais 30 milhões no SC Mais Pesca, que é um programa de desenvolvimento da atividade pesqueira, com infraestrutura, galpões, atracadouros, trapiche, para fortalecer a atividade pesqueira em toda a costa catarinense. São Francisco do Sul está em situação de emergência, em razão das diversas ocorrências relacionadas a alagamentos, falta de luz e rajadas de vento. A cidade chegou a ficar com 32 mil unidades consumidoras sem energia, segundo a Celesc. A Celesc está trabalhando com também as empresas parceiras da Celesc, para, muito presente, restabelecer essa condição. O atendimento emergencial, lonas, telhas, também está sendo feito. É óbvio que essa resposta é dada a três mãos, né? O município, com a sua defesa civil municipal, o Estado e também a defesa civil nacional.